Marcos, a história que nós vamos conhecer agora quem escreveu foi a filha contando a história da mãe essa mãe sofreu um acidente ela passou 3 meses no hospital após isso ela vive várias complicações é uma grande história de superação, quem vai nos receber é a filha a mãe vai estar na casa da filha pra contar essa história emocionante 3 meses no hospital, pensa? é, não é fácil, imagina né Cris você, sua mãe 3 meses longe de casa é a mãe que a gente, mãe e mulher que a gente é base de tudo que é, que cuida da casa que cuida dos filhos você ficar 3 meses sem uma mulher dentro de uma casa e até ela, a magia psicológica dela 3 meses no hospital Marcos, agora nós vamos conhecer a história da Ione Maria Kilstorps essa história de superação que começou em 2014 sim muita luta né Ione? 29 de maio você sofreu 2014 2014 você sofreu um acidente de moto aqui na cidade? aqui na cidade tava indo pro serviço trabalhar e chegando na esquina da House Beer ali simplesmente eu vi um caminhão na minha frente e depois acordei aos gritos e dor muita dor muita dor muita dor muita dor eu do joelho pra baixo não sentia mas a parte assim porque quebrou o quadril e veio no aniversário da minha filha mais ou menos umas 2 horas e daí disse que era 5 e meia daí disse que os médicos saíram aqui e na perna foram colocadas duas platinas eu tinha 2 platinas e 16 parafusos a expectativa não era ficar os 3 meses no hospital não a necrose começou as complicações começaram a haver eu pensava assim de repente eu ia ficar paraplégica nos primeiros 10 dias eles tinham que me dar comida na boca porque minhas mãos estavam assim eu não conseguia pegar nada o que que você aprendeu tanto tempo no hospital? como que você conseguiu superar os medos? então tipo assim o que o que mesmo ajudou bastante é a família dar apoio é a família é fundamental graças a Deus eu consigo fazer me virar sozinha hoje você ainda precisa alguns momentos da mulher então nele caso já consegue andar sozinha? sim quantos anos hoje? 50 50 mas Ione você é uma mulher que superou muito superou a batalha da vida você é uma mulher vencedora né Marcos? mais uma história de uma mulher muito vencedora que com certeza é exemplo pra todos nós né Cris? sim pra todos os internautas que estão assistindo sua história é uma história de superação muito grande é de uma verdadeira mulher vencedora mais uma história de uma verdadeira mulher vencedora e a gente agradece você passou ninguém ninguém quer um acidente ninguém deseja um acidente mas infelizmente são coisas que acontecem mas você superou superi você é uma mulher vencedora feliz dia da mulher obrigada mimo pra você obrigada quero te entregar também um perfume especial daqui agora contonente para o dia da mulher obrigada feliz dia da mulher obrigada e nós da Credibel vamos te presentear com um kit de beleza e te desejar um feliz dia das mulheres obrigada continue cada vez melhor e continue com essa garra e determinação e parabéns que você é uma verdadeira mulher vencedora obrigada obrigada